A CEMEP, empresa do grupo AGBO, juntamente com o fiscal da infraestrutura de mina da Anglo American, projetaram uma solução eficaz para a instalação de placas e pontaletes nas minas, de forma muito mais segura e rápida. Trata-se de um caminhão completo, especialmente equipado para instalação, limpeza e troca da sinalização, que conta com uma plataforma móvel, um guindalto, reservatório de água com bomba pressurizada, trado de perfuração e todos os equipamentos de segurança padronizados. Para a instalação, o colaborador sobe na plataforma e a posiciona sobre a leira, onde aciona o trado na posição desejada, faz o furo e insere o pontalete, com mínimo de esforço e contato manual. No caso de instalação de placas, um segundo colaborador pega a nova placa com guindalto por meio de controle remoto e força magnética para fixação, com auxílio de comunicação sem fio entre eles, movimento a placa até a posicionar no furo. Já no caso de limpeza, basta o colaborador posicionar a plataforma na posição desejada e acionar a bomba com água pressurizada, economizando na remoção e reinstalação da mesma. Com este novo equipamento, a sinalização de mina Anglo American conta com as melhores condições de segurança, agilidade e economia.